Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, dessa vez vos trago outro mod de conversão total Dessa vez aqui, o GTA Vice City Stories, que foi lançado em 2006 para Playstation 2 e PSP Esse mod foi feito na base do GTA San Andres, ou seja, pegaram o GTA San Andres e modificaram e colocaram elementos do GTA Vice City Stories Esse mod inclui quase todos os carros, pedestres e armas do jogo original E também conta com todas as rádios do game Eu vou deixar a rádio aqui desligada para evitar problemas direitos autorais Como já deu a perceber também, algumas missões do jogo foram incluídas, não todas Mas já dá para ter uma boa jogabilidade do que é o GTA Vice City Stories Eu vou dar uma circulada pela cidade inteira para mostrar como está Já que o mod conta com todo o mapa da cidade de Vice City Então deixe seu like, comente, compartilhe aí E valeu! E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é possível? O que é isso? 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 O que é isso?